Prontos? É, isso mesmo. Bom, agora oficialmente os mundos da Disney acabaram. Infelizmente não tem mais nenhum agora, vai ser... A galera que jogou isso aqui zerou, falou que a partir desse ponto o jogo fica perto. Vamos ver. Temos totalmente perdido contato com o reino e Riku. Eles estão todos em seu próprio, no real da Disney. O que? Viu? Eu sabia que deveria ir embora. Sim, eu não entendi para eles. Agora podemos perguntar? Não é assim que podemos usar aquela pequena porta de novo. É completamente desaparecido. Sim, nós fechamos depois de atacar Ansem. E certamente não podemos perguntar o reino ou Riku. Não deixe-me perguntar. O reino que Mickey pode abrir uma porta para o reino da escuridão. É porque ele tem uma corda de escuridão especial de escuridão. Ele descobriu como fazer isso abrir o caminho. Gorge, o que faremos então? Deixe meu coração ser nosso guiado. Ele nos mostrará o caminho. Vocês podem sair! Mas, onde está o reino? Vá o-mas, vamos! Não importa! Isso não funciona! Por que você acha que essa porta nos levou aqui? Nossa, é a cena do primeiro trailer do Kingdom Hearts 3, velho. Só que olha a diferença, mano. Se vocês procurarem lá atrás, acho que em 2013, lançaram o primeiro trailer do Kingdom Hearts 3, ó. Tem essa cena aí, mano. Essa Keyblade? Essa Keyblade é do Mestre Eracus, né? Mas não é tão antigo! Como isso acabou aqui? Hum, talvez seja outra Keyblade! Claro, mas para nos guiar onde? Onde? Uma porta! Vamos lá! Vamos lá, por favor, Ju. Acho que ele não vai deixar. Não vocês, galera. Oh! Vocês não como, vocês não, velho. Tá louco? O Realm of Darkness. Não é seguro para você. Você entendeu? Eu entendi. É, você não pode fazer um pedaço sem nós. Sim. Vamos lá, galera. Pensem sobre isso. Mesmo o King e o Riku lutaram no Realm of Darkness. Alguém precisa ficar aqui, apenas em caso. Se algo acontece para o resto de nós, vocês dois precisam seguir. Soura? Stop! Nós entendemos. Mas nós não queremos você ir em algum lugar de perigo em sua própria. Vamos lá. Obrigado, galera. Mas eu vou estar bem. Eu vou garantir que o Riku e o King estão seguros. Confira em mim. Mãe! 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 Falta com o cara Acho que vai dar uma merda gigantesca. Pois é? Quer dizer? O cara acha que vai dar uma merda? Aquelas merdas de XX lá? Estou com medo. E olha lá! viable! Vamos nessa treta aí, né, a última vez que a gente viu. Mickey foi pra vala, velho. Mickey tá dentro do tornadinho, velho. Nossa. Ah, vai, se o Mickey sumir agora lascou, velho. Ah, o que é isso? Poxa. Eita porra! Ah, o Mickey, velho. Caralho, Mickey. Puta, mano, ó. É a Aqua, velho. É a Aqua, velho. Caralho. Vocês acharam, gente. Vocês acharam ela. Agora fodeu. Você está muito lento. Aqua? Que grossa. Que grossa. Saber o que ela iria fazer para mim. Eu estou desculpa. É toda a minha culpa. Não, não, velho. Foi o Zenha North, esse babaca. Que grossa, velho. Eu acabei de chegar ao norte, depois de um desculpação. Esperava sempre para a ajuda de chegar. Mas ninguém nunca veio. Eu perdi a minha keyblade. Eu não tinha a possibilidade de lutar o caminho atrás do Heartless. Você deveria ter sabido que eu estava escondido Você tem alguma ideia de quão loucura é aqui? Quão frustrante é ter ninguém? Tudo que tem em meu coração é miseria e desespero E agora, você pode compartilhar Não há necessidade, tenho a minha própria O que é que está acontecendo? Essa é a réplica? É a réplica da réplica? Que porra de réplica é essa? Essa é a réplica? Não sei se eu estou confuso Eu estou confuso, tem dois réplica, tem três réplica Puta que pariu Ok Estou sentindo cheiro de treta Estou sentindo cheiro de treta, velho Nossa, olha a música, velho É a busca do último boss lá do 0.2, velho Caralho É, fodeu, velho Puta que pariu, a gente vai jogar, né? A gente vai jogar Meu Deus Peraí, a gente tem que derrotar a torre? Não temos água Já está se foda Faz isso Isso, pega, pega, pega F всей Isso É, você tá pronto Acredito Está pronto Vamos Ficou Ficou Estou a missão Feito Água Na cossa A forcalícia Foda! Olha que música foda, mano. Puta merda. Vou arregaçar, velho. Dark Firaga, Dark Firaga. Vai, vai, vai. Carrega, carrega. Ai, caralho, solta. Ai, 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 ai. Hypotion. Não, não. Ah, tudo bem, foda-se, foda-se. Soltei os dois, vai os dois. Ai, cristo! Não! Sai, 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 sai fora, sai fora. Caralho. Que céu, ela tá me arregaçando pra caralho, velho. Entendi, velho. Aqua veio pra me sacanear, mano. Valeu, obrigado, Aqua. Também te amo. Vai, acaba, finaliza. Sora? Parece um comando chamado Sora, ou eu tô ficando louco? Zora. Chegamos! Chegamos! Chegamos no rolê, velho. Nossa, bem na hora, velho. Bem na hora, mano. Eu consegui! Eu consegui! Chegamos! Eu consegui! Chegamos! Eu tô comando pra lá deles, mano. Caralho, que louco, mano! Olha só! Jank Dama, viado! Vixi! Jank Motherfucking Dama! Que delícia! Que delícia! Pelo menos o Miki tá salvo. E a Aqua aí, velho. Caralho. Nossa, a bicha é uma bicha da Ninja, velho. Ai! Caralho! Nossa! BBZ, mano. BBZ total, velho. Caralho! Caralho, Sora! Nossa, mano. Que doido isso, velho. Harry, depois você agradece. Olha pra frente, caralho! A bicha tá aí ainda. Wow! Sora? Eu tive um pouco de ajuda. Cuidado pelo rei! Eu tenho isso! Ok. Vixi! 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 Caralho, eu tô todo arrepiado aqui. Meu Deus! Derrote anti-Aqua. Anti-Aqua o nome dessa desgraça. Nossa, é igual ao chefe do 0.2, aquela vagabanha. Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser foda, velho. Isso aqui vai ser foda, velho. Acho que o 0.2 só tava preparando a gente pra cá, velho. Acho que o 0.2 só tava preparando a gente pra cá, velho. Nossa, ela tá falando uns maduro muito bizarro, cara. Pera aí, pera aí. Pera aí! Pera aí! Ai, não, 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 não! Ae, boa, boa! Cadê, 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 cadê? Cadê ela? Mano, olha essa música, cara. Tá de arrepiar, velho. Peguei, peguei. Que bom, mano. O que é isso? Uuuh! Que boa! Caralho, mano. Foda! Ai! Tô meio do cu. Cara, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Peguei, peguei, peguei. Dá pra transformar a Keyblade, será? Acho que não, né? Ah, o Ray Wind, caralho Eu achei que eu tava com a Kid Lange no Mestre Tá ótimo, velho Tá ótimo, mano Segura minha âncora aqui, velho Eu sei que não é uma âncora, mas segura minha âncora Vamos acordar Vamos acordar ela, porque a bicha tá surtada aqui Nossa, que batalha muito louca, velho Que épico Time Flag Cadê, cadê, cadê Ah, atendi Que ela tá fora da porra do bagulho Ah, peguei, peguei Pirate Ship, sério Caralho, aí você tá de trollagem Aí você tá querendo te sacanear Ó, Xablau Xablau Aqua versus um navio pirata Chupa essa, mano Vem cá, mano Vem cá, seu otário Caralho, cadê Cadê ela, mano Não sei se eu peguei ela, mas tá valendo Tá ótimo Vem, pega minha bandeira Pega a bandeira aqui, ó Rouba a minha bandeira gostosa Aqui, ó Boa Comba, comba, comba Comba até não aguentar mais Pega a bandeira Pega a bandeira Passou uma terça Isso Isso Não era pra ter feito isso, mas tá valendo Não era pra ter feito isso, mas tá valendo Pega a bandeira Peraí Faz uma coisa Ai, otário Pega Ae, peguei, peguei, peguei Pera Ae Vai, 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 pega Pega Pega, filha da puta É, fomos, fomos, fomos Conseguimos Acorda, filho, acorda Acorda Não se tapa na própria cara Acorda, vai Ah, não, filho Não controla, não, mano O Blade sumiu, velho Acordou Acordou, veio Ela virou a arco de novo Acordou Segura ela Segura ela Segura ela Segura Segura ela Por favor, segura ela Ih, rapaz Então Esse é o final Não é o final, velho Relaxa Tamo aí, tamo junto Aqua Rapaz Sora Ah, é a cena do 0.2 Essa cena Tá no 0.2 E a gente não se tocou Que o Sora Realmente salva a Aqua Assim, igualzinha a cena Caralho Meu, que foda, velho Salvamos a Aqua, gente A gente salvou a Aqua Depois de 10 anos Nossa Que linda puta Tá de volta Rapaz Essa foi complicada Continua Uma 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 Acredita Entendi Não, não Eles não Não eles não Não, é o Sora e o Rico Caraca, mano É você. Obrigado, você está cumprindo! Mickey... Estas são as Ilhas Destiny? É verdade. Quando eles caíram para a escuridão? Você está no mundo da luz. Você está em casa! Que foda é isso, mano? Caralho, velho! Que horror! Bem-vindo de casa! Nós conseguimos! Que horror! Esse jogo está me tirando, velho. Esse jogo não está bom correndo comigo, não. Caralho, mano. Redenticard e Holobastion. Voltamos. Ah, não. Não é a gente, não. Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Mas, cara! Por que você escolheu eu? Eu não posso deixar a escolher acertar o vento disso, entende? Oh, eu vejo! É porque eu também me peguei! Eu também me peguei! Que horror! Que horror! Caralho, velho! Ok, cara! Real talk! Backstabbing esses caras seria estúpido! Se eles acharem, nós somos o tostado de ontem! Eu quero dizer, o que está dentro de mim? Ah, é que o Vexem está contra a organização, né? Ele só está fingindo que está a favor deles. Forgivando-nos. Huh? Por quê? Ele está chamando o Demix para ajudar. Agora eu gosto do Vexem, então está tudo bem. Percebem a nossa missão para ajudar as pessoas. Mas agora eu posso ajudar alguém com a minha pesquisa. Agora eu posso atender. Eu não sou cientista. Espera, espera, espera! Vamos lá, cara. Eu não sou utilista. Eu sou chico. Nós não somos amigos. Eu posso contar o número de vezes que você e eu estivemos em uma mão. Menos de uma mão. Eu nem sabia você na vida da antiga. Ok, ok. Mas escute. Hum? Sem dúvida! É verdade. A coisa toda era a ideia dele. É verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ele também quer atender. Mas ele é um dos escolhens que as mãos estão ligados. É isso que as minhas ações em seu nome. É isso que as minhas ações em seu nome. É isso que a minha necessidade de agir em meu nome é tudo bem. Como você disse, nós somos muito amigos. Ninguém vai te suspectar. É verdade, ele não pode. Hum. Hum. Então eu não estou fazendo nenhuma luta. Correto. E mais importante, você é um vencedor de mim. Hum. Hum. Yeah, baby! Sign me up! Yes! Demic's time! Só faltou ele olhar para a câmera e falou Eu estou cercado por idiotas. O Vex é a cara do Scar. Agora que eu percebi, mano. Se ele virasse um leão, ele ia virar o Scar, velho. Sério. Ele é a cara do Scar. Será que é uma encarnação mesmo? Enfim, todo o tempo. Tô brisando. Ok. Ok. Nós chegamos um longo caminho para reconstruir o coração de Roxas. Mas um vaso? Sem isso? Sim, certo. Os corpos não crescem em árvores, Enzo. É o plano de volta para nada agora. Mas... O plano de volta não é uma verdadeira solução. Finalmente. Há hora. Há hora. Uh. Um bom lugar. Ah, eles estão indo bem, é verdade. Ah. Demic's? É você? Ei! Zexion! Há muito tempo! Quem é? Como a humanidade está tratando você? Eu me rejeito com as pessoas. Mas, tipo... Eu só não posso mexer com a sensação de que eu tenho falado. Você sabe? Nós temos muito tempo de conversar. Uou! Backup... O que? Oh! Desculpa, desculpa! Estou em frente. Estou em frente. Estou aqui em uma missão secreta. Aparentemente, estou tão fora do radar de todos, que eu sou apenas o cara para lidar uma entrega especial. Entendi! Master Ansem! Ah... Bem conhecido, pequeno Ienzo. Pequeno Ienzo. Nossa, ele era uma criança, não é verdade. Eles me disseram que você tinha ido mal. Que você nos abandonou. Eu era apenas um garoto. Mas eu deveria ter conhecido melhor. Eu estou verdadeiro, muito desculpa. Eu acho que o que importa é que você reconhece o erro. Com paz, Ienzo. Eu era eu quem me desculpa com a minha maldade. Quem te falhou em minhas obrigações como seu mentor. Me desculpa. Me desculpa. Ah... Então... Ah... Nós estamos legal de continuar com as coisas aqui? Oh... Pegou-te um presente de Vexen. Um foi tudo que poderia lidar para o tempo. Mas... Ei... Ele pensou que vocês sabiam o que fazer com isso. Um vaso! Um vaso! Ok. Caraca, esses foram os 20 minutos mais intensos que a gente passou por esse jogo até agora, né? Caraca, mano... Também que eu estava sozinha em casa, porque com essa berrada de empolgação aí a gente ainda viu, né? Rapaz... O que que vai acontecer, mano? O jogo realmente começou a ficar punk mesmo, velho. Nossa, eles foram pegar o vento! Eles... Eles foram pegar o vento! Olha a música! Olha a música! Se você quiser... Nós podemos levá-lo para a torre de Yen Sid para restar com o Riku e o rei. Obrigada. Mas... O Fenn está esperando-me... Eu prometi que o rei. Dizia que eu iria de volta, mas eu não estou nem perto. Eu estou indo para um som. Cuidado. É ela que trans... O Donald não tem paciência nenhuma, cara. Vai se ferrar. Ela vai transformar em outra coisa agora. No mundo que era antes, no caso. O que é isso? Que pena! Eu queria tanto entrar no castelo de novo. Jogar um jogo de cartas. Ia ser tão legal. Que música! Caraca, velho! Uau! Uau, velho! Que coisa foda! Olha essa música, cara! Meu Deus! Olha essa música, velho! Cara, que louco! Que da hora, mano! Essa outra rota aqui do jogo está boa demais, mano! A música, velho, a mesma música do Burk no Sleep! Estou pronta? NÃO! E agora? O que a gente faz, mano? Mano, o caralho, velho! Vamos explorar o castelo, velho! Mano! Land of Departure! Cara, eu nunca imaginava que iria voltar pra cá, velho! Caralho, velho. Que doido, mano. Vou colocar essa aqui no lugar. Caraca, gente. Eu vou ter que ver o que tem mais pra frente. Não dá pra deixar as coisas como estão. Vambora, velho. Vamos ver. Olha, a água não é a nossa companhia, mas ela tá do nosso lado, velho. Cara, a gente tá explorando um castelo, gente. A gente tá explorando um castelo, mano. Olha isso, cara. Caraca, mano. Olha isso, velho. Caralho, que coisa linda da porra, velho. Meu Deus. E o Ventus tá aí, velho. Já achamos. Já achamos o guri, velho. Tá aí no lugar que ele tava, velho. Ó, ele tá mais velho, é a impressão minha. É pra ele tá 10 anos mais velho, né, mano? Fim. Tá com garrada, né? Ele que ele acorda. Eeh. Tá com garrada, né? Ele que ele acorda. Eu fico. Eu tô até. É. Acabem. Certo. É. Por que... seu coração nunca encontrou seu caminho para casa? Isso foi um trecho legal. Oh? É... Como você veio parar aqui, velho? Mike e o Sully acabaram com seu rabo, caceta. Benidus! Por que você está aqui? Oh, me desculpe de interromper a sua reunião. Mas, provavelmente, você não me abriga um momento com meu irmão. Ha! Que troll, mano! O que? Então, Venti-Venti quer continuar dormindo. O que eu vou fazer com você? Calma! Nossa! O cara nem esposa a reação, esse otário. Você melhor se arrumar lá, mestre! Aqua! Eu o vou lidar! Não. Estou acabando nisso. Mas... Você ainda não se recuperou. Desculpa. Mas você me vê muito forte, muito tarde. Agora é meu turno de brilhar. Minha hora de brilhar. Viiiishiii! Você sabe que isso é meio idiotice de fazer, mas beleza. Vambora! Caraca! Aí você está trolando, velho. Mentira! Mentira! Sério! Caralho, gente! Por essa eu não esperava, velho. Por essa eu definitivamente não esperava, cara. Caraca! Daqui o bagulho sem querer aqui. Não sei nem o que eu estou fazendo, mas... Caralho! Por essa eu realmente não esperava, gente. Sério. Caralho! Nossa, mano. A gente joga com a Aqua também, velho. Caraca! Tem o mesmo Shot Lock lá do 0.2, velho. Ó! Como é que eu aperfeiçoei a arte do Shot Lock, velho. Ai, minha cara! Esse chefe aqui é... Esse chefe aqui é punk, hein, velho. Spellweaver! Pô! Pega, pega, pega. Pega, pega! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não, não, não! Oxe! Eu quero cura, velho. Eu tô acostumada a apertar o X e ela tá com o Blizzard. Tá doente, mina. Pega, 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 pega! Pega! Pega, 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 pega! Arregaça, arregaça! Nossa, eu não tinha pegado spoiler disso, eu não tinha visto. Cara, deu auto-finish, mas tudo bem, eu dou agora. Ai, filha da mãe! Sai! Vai, sai! Ai, 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 não, não! Calma. Shot lock, shot lock! Foda-se, não vai perfeito, mas já é alguma coisa. Não! Não, caralho! Nossa, como que eu procurei? Ah, é, eu usei o bagulho errado! Ai! Nossa, eu tinha usado o bagulho errado, eu achei que curei porque eu apertei o X, mano. Nossa senhora, agora eu vou usar o finish em você, seu otário. Prepara! Se prepara, prepara a fússia que agora eu vou arregaçar ela, velho. Finish, finish, é agora, é agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Shablau, mano. O que você quer ver? Shablau, mano! Shablau! Shablau! Ah! 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 libera o escudo deixa os caras entrar nem fudendo quer ver que ele vai acordar acordou acordou o bichão acordou o bicho ele vai chegar pistola pra caralho ele vai acordar pistola pra caralho vai acordar morrendo de sede caraca coração do sora o hotel né eu tenho que dormir já dormiu demais velho sim diga-me o que fazer o poder de acordar eu não posso eu ainda não tenho você nunca perdeu você nunca perdeu você dorme até que alguém precisa a gente nunca perdeu a gente estava procurando de trouxa eu estou chamando com todo o meu coração vai acorda 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 velho será que ele conseguiu será que ele conseguiu ele vai acordar velho ele vai acordar mano nossa que cena linda da porra velho olha que cena foda velho obrigado por sempre me manter segura sora o eu Eu não tenho nem comentários, eu só tô assistindo. Nossa! Caralho, mano! Tá, porra, cuzão! Nossa, pisou na cara dela, mas tudo bem. Acordou! Acordou! Finalmente! Finalmente! Acordou! Só falta um do trio Parada Dura. Só falta um. Dois já foi. Três guardiões é mais do que eu quero enfrentar. Mas agora que meu irmão está acostumado, eu só tenho certeza que ele vai vir para visitar. Caraca, mano! Caraca, mano! Que foda, velho! Aqua, você está bem? Sim, eu estou bem, Sora. Sora vai ter um bug mental, velho. Olha o Sora aí. Ah, ele está reconhecendo a mesma bolsa do Vanitas. Hã? Você é Sora? Sim. Ei, Ventus! E aí, velho? Eu entendo. Você foi a minha segunda chance. Hã? Nossa, que cena, velho! Que cena é essa, mano? Fala-me, Ven! Bom dia, Ven! Bom dia! Bom dia, Aqua! Eu estou tão feliz de ver isso que vocês não fazem ideia. Eu estou tão feliz de estar vendo isso. Caraca, mano! Finalmente, velho! Finalmente! Esse jogo está foda, velho! Está tacando tudo na nossa cara. Assim, ó. Pega! Você queria isso? Pega! Pega! Pega tudo, velho! É muito fios, velho! Muito fios, velho! O Vanitas foi um otário, né? Vamos combinar que o Vanitas foi um otário, né? Beleza! Nossa, galera toda aí, mano! Coisa bonita de se ver! Só falta um... Dois, né? Três, né? Falta o Terra, falta o Roxas e falta a Shiel. Mas a Shiel, acho que já não... Puts. Finalmente, estamos todos reunidos. Primeiro, Sora, Riku, Donald, Goofy, Mickey. Eu não posso te agradecer o suficiente por o que vocês fizeram. Finalmente. E você, Aqua e Ventus. Nós estamos fortes de ter você de volta. Finalmente. Obrigada. Eu só queria que pudéssemos voltar para ajudar mais tarde. Nós estamos agradecidos a todos vocês. Por nos rescatar. Obrigada. Vamos juntos, velho. Eu sinto muito ruim por vocês. Nós tentamos. Mas ainda não encontramos Terra. Não. Ele estudou com o mestre Aracus. Somos. Ele é o nosso responsável. Mickey me disse que você me salvou no céu do mundo. Sim, ele salvou Eu deveria ter ido para te ajudar logo Mas eu estava muito inexperienced Eu estou desculpa Eu sei que eu te deixei Não, apenas o contrário Você sabia que Riku é um verdadeiro mestre de Keyblade? Isso é maravilhoso Eu também Bom para você Eu espero não, né? Mas Sora precisa ver Sim, põe-la Eu estou feliz de ver que você não mudou um pouco Sora, provavelmente você não se lembra Hum... Não Está bem A Kai, mano Na verdade ela conheceu a Kai Ah, sim Deixe-nos não esquecermos nossos novos Keyblade Lee Kairi Você fez tantos desafios Oi E aí E aí é o futuro Keyblade, mestre Kairi Ah, reconheceu Foi ela que deu isso para a Kai Incrédible Ah não, acho que não É você Ah, não, acho que não Você conhece ela? Ela fez alguma coisa com a Kai Quando você e eu nos conhecemos em Radiant Garden The Unversed tried to attack a little girl Do you remember? Oh, gosh That little girl was Kairi? Hm I guess it must have worked The spell that I cast on you I'm sorry Those days are hazy for me But it sounds like I'd have been in trouble without you So thank you Please You were really very little Anyone would forget Hazy memory or not This is all very touching, guys But where do I fit in? Será que ele conhece o Ventus? A man looks just like Roxas Or is it Roxas looks just like Van? Ele lembra dele? And now I have to explain all of that to him Which is in itself a crazy long story Será que eles não lembram um do outro? And apparently everybody already knows everyone And this is an insane amount to get memorized Sorry, Lee You remember me? Yeah, of course We're friends I can't believe you became a Keyblade wielder just like me Oh, oh, oh Yeah Axel, you know Van? Axel? Who's Axel? See, see, see Major Brainyck Huh? Now who? Not to worry, folks To help us out I've given each of you a gummiphone They've got summaries of everything that's happened so far That way you can read up if you'd like And if anyone has any questions We can call them What do you mean? We're talking about people People are prepared Mm-hmm Well, we've got our seven guardians Yeah But I do wish that Roxas And Naminé And Terra could be here with us too I bet Since when do you mope, Sora? Come on Terra's gotta be with the organization Which means we'll have a chance to save him Leave it to Ven and I We'll bring him home Yeah I made Terra a promise I said I'd be there for him when he needs me And I'll figure Roxas out Don't know how, but I'll get him back Look Naminé is right here, safe with me I know that we'll find a way to help her Trust me I'm not giving up Naminé, agora ela tá sendo bem mencionada Tô muito emocionante Kyrie tá certo We're all in this together, Sora É muito estranho pra mim ver isso E Donald e eu não somos preguiçadores But we'll always be right there to help keep you steady We've got your back Not just now But always 3 Hapbats Met a hole That again It's a shame that all of our friends could not be here But our 7 Guardians of Light have united Perhaps you might say that we have 9 Guardians with Donald and Goofy Given time, I know the others will soon stand with us Yeah Today you recuperate On the morrow You journey To the fated place Amanhã você vai pro lugar que é Ok Então vamos descansar por hoje Depois a gente vai pro lugar que é necessário Lugar que a gente vai Tretar com a galera Que da hora, mano As estrelas aqui são tão bonitas I noticed it when we arrived Yes We've gone without this for so long I know I remember dreaming a lot Of you and Terra Of Sora and his friends too, I think And there were some more people I didn't recognize Oh, and I saw these weird animal creatures It's like I've been part of some big adventure O Ventus, ele sempre tava com a gente Tecnicamente, então ele viu tudo que a gente viu I've been places too But pretty soon Things will be back to normal Let's share stories When Terra's back Yeah Esse jogo vai acabar comigo ainda Eu não vou conseguir zerar isso Eu não vou conseguir zerar esse jogo nem fuder Na moral, velho Eu não vou conseguir zerar isso Eu acho que eu vou morrer antes de zerar esse jogo, sério É, só falta o Terra Só falta o Terra Quase lá Do, do, do trio, né Tem o nosso grupinho aí No grupinho, parada dura, velho Tem o Roxas, tem o Namine Roxas, Namine e Terra, né Uma bruxa de novo, velho E aí, Malévola O que ela tá apontando agora? Eu tive isso com esse estupido treino de caixa Toda caixa que nós encontramos Houve nada mas uma caixa Eu concordo A nossa busca acaba hoje Sério? O que é, Hanna? Você não pode encontrar o não-cobre A caixa não existe Eu sabia que ela nos levou para um rumo Silêncio, imbecil Eu quero dizer que a caixa não existe agora A caixa não existe agora? Isso é algum tipo de riddle? É apenas onde nós deveríamos estar procurando Ela vai viajar no tempo? A caixa e a escuridão estão procurando A caixa e a escuridão está procurando A caixa não existe agora A caixa e a escuridão está procurando A caixa não existe agora A caixa e a escuridão está procurando A caixa não existe agora Bem, Roxas Eu deveria estar lá para você agora Mas aqui estamos Por que ele está com dois sorvetes? Se ele não lembra da China Eu não estou aqui para lutar Relaxa Por que você achou Por que você achou três de elas? Um para Roxas E dois para boa sorte? Eu não sei Porque eu senti assim, ok? Por que você está aqui? Você está aqui? Você está lembrado? Em volta quando ainda éramos amigos Nós nos levamos para o castelo Sim E nós fizemos um amigo lá Uma garota Nós aprendizamos com Ansem, o bom, para a rescatar Sim, e nós falamos Um dia ela foi apenas morada Você desistiu? Eu não desistiu Um dia nós somos apreendimentos O outro, Ansem e os homens, está se desistindo e desistindo O dia depois, nós somos nãobos O dia depois, nós estamos fazendo trabalho maluco para Xemnas Eu não consegui continuar com você A seguida de Xehanort Foi a única forma para descobrir o que aconteceu com ela Ela era o seu rato de laboratório Então, você encontrou ela? Eu ajudei você a elevar os rancos Então eu espero que isso tenha pagado Se não, nem um trato Eu comecei a me perguntar se nós tínhamos imaginado Talvez ela nunca existiu E então, em tempo, eu me despertei a um novo objetivo Eu percebi que eu poderia ser mais forte Bem, então Você ganhou ela Já se levantou, e apenas desistiu Falei, Roxas é apenas como nosso outro amigo Vá para sempre Você precisa aceitar isso Você deseja Eu estou trazendo ela de volta Todos eles Especialmente Roxas Eu estou levando você para casa As marcas debaixo de seus olhos Estão desaparecidas Sim, não precisam Eu sempre te disse que eles iriam parar de te gritar As peças abaixo Você vai se perder? Eu vou te abençoar amanhã Eu acabo com você amanhã Eu espero que você tenha menos Ah, então ele está com a organização mesmo, esse safado Indie, só foi para trocar uma ideia Não é da Namina que ele está falando, não? Ele está falando da Shima, então? Ou de outra mina? Isso aí, não, agora eu buguei Como é que eles podem lembrar da Shima? Todo mundo esqueceu dela? Não faz sentido isso Estou curioso Estou curioso para ver mais Só de boa na ilha Suave na nave Quanto tempo você conheceu que eu estava com você? Você me salvou Eu acho que você veio por uma razão Eu não me fiz muito de mim como uma replica Eu fui uma falha E depois que você e Sora se mudaram Meu corpo se caiu para o arroz E a escuridão pegou minha mente Eu estava pronto para desistir e deixar isso acontecer E depois você apareceu Você pegou isso como um signo? Talvez Eu mais gostaria de enfrentar meu fim com você do que na escuridão Isso é o que você quer? Sim Mas eu ainda não estou terminando Eu tenho uma última coisa para ver O que? Pegue o tempo que você precisa Refletindo com sua cópia Com sua réplica do demônio Ah, está todo dentro dele Ele disse que precisava de tempo para ele Vamos deixar ele estar Aqui Hum? Hum? Ah Hum? Numero vai ser nosso mais difícil Hum? Hum? Eu quero ser uma parte da sua vida Não importa o que Hum? 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 Oh, que bonitinho, velho Será que vai? Ai, você tá de trollagem, mano Os corações juntaram... Eita, peste, zona nova, ó Caraca, rapaz O eclipse, mano, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que a gente pode fazer O eclipse... Tá, a gente pode escolher isso aqui Ok, não, não quero ir ainda Eu não quero ir ainda Dá pra voltar, não? Ah, tá, beleza Ok, bom, eu acho que isso aqui tá com cara do seu último mundo mesmo Eu acho que a gente já tá na rota final do jogo e tudo indica que sim, velho Já, já dei uma editada aqui no jogo, mas não dá pra fazer muita coisa ainda, infelizmente Bom, Star Lightway completa, Misty Stream completa Falta o eclipse e eu acredito que partindo daqui a gente vai pras nossas batalhas finais, então... Eu não tô preparado pra isso Eu não tô preparado pra isso nem um pouco Mas... Vamos embora, né? Vamos ver o que nos aguarda aí Vamos ver o que nos aguarda aí Vamos ver o que nos aguarda aí